E aí rapaziada, beleza? Começamos mais um vídeo aqui. Hoje, como vocês viram no título, vai ter um lanchinho especial lá no meu trabalho. Então, a minha função é ter fazendo um bolo, só que eu esqueci. Então, eu vou comprar o que? Pão de queijo. Porque todo mundo come pão de queijo, então vai ser pão de queijo que eu vou levar. Então, eu estou indo lá no mercado para estar comprando os pãozinhos de queijo. A gente está fazendo esse nosso café da tarde lá da empresa. Então, acompanha comigo, pega a pipoca, pega a Coca-Cola e vem se deliciar comigo. Vocês vão estar se deliciando aí e eu vou estar me deliciando aqui. Estou sem máscara porque, vale ressaltar que não tem ninguém aqui na minha rua, né? Desci 360 graus, como vocês estão vendo. Então, simbora lá para o supermercado. E não sei se vou conseguir gravar lá no supermercado, mas vou tentar gravar lá no supermercado, tá ok? E vamos simbora ao carro dos meus sonhos, um dos carros dos meus sonhos, que para quem assistiu um vídeo, dois vídeos antes desse. Aqui ó, Land Rover Evoque 4x4, Dynamic, show de bola. Um dos carros que eu ainda vou mostrar para vocês, que eu conquistei e que deu certo, tá ok? Então, hoje eu vou gravar dois vídeos, esse e mais um, que é o top 5 das motos dos meus sonhos. Então, acompanha comigo que vai estar cheio de delícias. Esse vídeo principalmente. Então, simbora! Rapaziada, cheguei aqui no supermercado, tá ok? E eu vou abaixar, deixar a câmera gravando de baixinho, para não ter problema de alguém clicar comigo, tá ok? Então, aguenta firme aí. Aguenta firme que é sucesso aqui comigo. Comigo é só sucesso. Aqui no Rio, está um tempo que faz sol, faz suva. E eu que tenho rinite, eu acabo sendo prejudicado. Então, vamos pedir aqui. Opa! Vê R$10,00 para mim de pão de queijo. R$10,00 de pão de queijo. Já que eu volto com vocês. Isso aqui, né? Rapaziada, comprei um pão de queijo aqui. Não faz um propaganda do Costa Azul, mas... Né? O molhinho de queijo daqui é bom. Então, eu vou pagar aqui. Eu com maior vergonha de gravar. Calma. Calma, calma, calma. Eu com maior vergonha de gravar, mas deu certo. E quando tiver lá no emprego, eu volto com vocês. Até lá. Gente, uma coisa bem rápida para mostrar para vocês. É o seguinte, eu estou dentro aqui da Globo. Tá ok. E tem um negócio aqui que é totalmente uma revolução. A Globo está sempre procurando ser o máximo ecológico possível. Então, para não poluir mais o meio ambiente com tampa plástica, garrafa pet, fiz esse daqui, ó. Esse peixe, entendeu? Que... Ao invés de você jogar no lixo errado, você coloca ali. E todo fim de mês, eles vêm e pegam todo o material recolhido e levam para uma reciclagem. Isso dá uma muita diferença na... na ecológica do Brasil, né? Ela não vai estar poluindo. Aí você pode transformar essas... essas tampinhas em diversas coisas. Mas, basicamente, é só isso que eu queria falar mesmo. Ok? Que a Globo sempre procura... o bem-estar de todo mundo. Estou falando baixo porque não pode filmar aqui dentro. Então, né? Então é isso. Rapaziada, já eu volto aqui com o café. Então, rapaziada, é... a gente tomamos lá o café e tal... e eu esqueci de filmar. O nosso papo estava tão bom. A conversa estava tão boa. O café estava bom. O pão de queijo estava bom. As coisas que as pessoas trouxeram também estavam boas. E eu esqueci de filmar. Mas também não ia dar porque tinha gente importante ali no... no refeito. Então, aí não ia dar para filmar. Mas, gente, foi mal. O vídeo é sobre o café. E eu esqueci de filmar. Ah, gente, foi mal. Foi mal. Mas vocês viram aí que eu fiz toda uma preparação. Todo um esquema para estar... fazendo... esse banquete. Para o final, dá tudo errado. Ah, eu não estou acreditando que eu fiz isso, gente. Não estou acreditando. Ah, gente. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou começar um outro vídeo. Tá ok? Deixe o teu like. Comente o tipo de vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. E compartilhe com os amigos. Que isso me ajudem muito. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Tomou sua coca? Comeu sua pipoca? Se gostou do vídeo, então se inscreve. Ativa o sininho. Recomendo esses vídeos. Todos esses vídeos. Para todo mundo. Faz a maratona dos meus vídeos. Tá ok? Que isso vai me fortalecer muito. Tá ok? Comenta limonada. Para quem estiver até aqui no final. Que eu quero ver quem que vai estar comentando. Porque eu vou dar um coraçãozinho. Na tua limonada. Tá ok? Hoje está um tempo razoável. Mas é isso. Tipo, por que eu falei isso? Totalmente forte contexto. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijão. E falou! Now the world don't move To the beat of just one drum What might be right for you? Now the world don't move What might be right for you? May not be right for you. May not be right for you. May not be right for you.